Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma super dica de organização dos brinquedos das crianças. Quer conferir essa dica? Continua assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, antes de começar a assistir esse vídeo, já quero pedir vocês pra deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram pra ficar por dentro de mais dicas, ficar por dentro de novidades, sempre que postar vídeo novo, tá avisando por lá. Então já segue lá no Instagram, tá bom? Pra gente ficar bem pertinho, pra gente estar sempre tendo contato. E bora às dicas! Vocês sabem que criança não trabalha, né gente, com brinquedo, né? Eles gostam de brincar, de isofluir de todos os brinquedos que eles têm. E acaba fazendo uma bagunça enorme pela casa inteira, né? Então, hoje eu vim trazer uma dica pra vocês, ajudando como organizar esses brinquedos. Eu sofri demais com essa bagunça, até eu começar a entender que a organização é fundamental. Tanto pro ambiente ficar um ambiente mais tranquilo, pra ficar um ambiente mais leve, porque quanto mais bagunçado o ambiente, mais estressado a gente fica. Mais poluído fica o ambiente e isso acaba causando muito estresse, não só na criança como em todos, né? Toda criança gosta de espalhar os brinquedos, gosta de deixar jogado pela casa, gosta de brincar com tudo. E às vezes, tem brinquedos que não tem nem necessidade de estar ali no meio. Porque sempre tem um brinquedo favorito, né? Que a criança gosta. Aquele que ela brinca mais, aquele que já passou da idade, que já não brinca tanto mais. Então, hoje eu vim trazer pra vocês algumas dicas. São cinco dicas de como começar essa organização. Eu ainda não deixei, ela é totalmente organizada como eu queria, né? Os brinquedos da Alice, mas já deu uma organizada boa, porque eu estava acompanhando algumas dicas, fiz um curso de personal organais e aprendi muita coisa. Então, eu vim compartilhar com vocês essa dica. E só pra dizer pra vocês também, que a partir de agora, esse será um dos assuntos abordados aqui no canal. Dicas de organização, porque eu quero ajudar vocês. Cada experiência que eu adquiri, eu quero trazer aqui pra estar ajudando vocês, tá bom? Então, vamos começar para a primeira dica. A primeira dica pra organizar é fazer um detox. Como assim? Um detox é você selecionar... Pega uma caixa, faz... Separa ela em três partes. Brinquedos que não brinca, brinquedos que brinca e os brinquedos que estão quebrados. E aí a gente vai fazer um detox. Como que faz o detox? Você vai desapegar. Sabe aqueles brinquedos que já passou da idade, que a criança não brinca mais? Tipo aqueles brinquedinhos de montar, que às vezes a criança brinca quando tem um aninho, dois aninhos. Brinquedos, brinquedos de mordedor, sabe? Esses brinquedos assim, que a criança não brinca mais por nada. Eles só estão ali pra ocupar espaço. Então, essa é uma boa dica. Separa, já coloca eles numa caixinha separada. Pra doar pra alguém que precise. Pra alguém que esteja... Alguma criança que esteja nessa fase e que vai aproveitar melhor, né? Então, o primeiro passo de tudo pra começar a organização é fazer um desapego total dos brinquedos. Pra estar eliminando aqueles brinquedos que não tem necessidade de estarem ali no meio dos outros. Segunda dica, que também é um pouco parecida com a primeira dica, né? Que a primeira dica é desapego, desapegar dos brinquedos. A segunda dica é separar por sessões. Aí como que você vai separar por sessão? Sabe aquelas caixas organizadoras? Eu vou estar deixando passando aqui na tela pra vocês. Mostrando, né? Um pouquinho de como eu fiz. Essas caixas grandes, transparentes, com tampa. Vocês acham delas em lojas de... Que vende utensílios pra casa. Até na Shopee, se vocês quiserem também. Vocês conseguem encontrar dela, tá? Eu vou até deixar um link aqui embaixo pra caso alguém queira comprar num preço melhor. Eu vou estar deixando o link que vocês encontram dessas caixas num preço bom. Essas caixas, elas são muito boas pra estar separando os brinquedos. Você pode comprar, pra começar, umas três caixas dessas pra estar colocando. E aí como que você vai fazer a separação? Eu separei da seguinte forma. Essa caixa maior, eu coloquei as bonecas. Porque a Alice tem muita boneca. Então eu falei, eu vou colocar todas as bonecas aqui. E quando ela quiser brincar de boneca, ela vai saber onde que estão as bonecas dela dentro dessa caixa. Então eu coloquei todas as bonecas dentro dessa caixa. Agora, vamos partir pra outra dica. Que é uma dica bem baratinha, né gente? Que eu vou falar pra vocês que é uma... É mais... tem mais a ver com uma... Reciclagem. Sabe essas caixas de feira? Essas caixas de plástico que tem na feira, no SEASA, que eles colocam aquelas verduras dentro? Então, esses dias eu passando perto de um depósito e eles estavam jogando fora. E aí eu vi, eu falei, eu vou pegar essas caixas porque eu vou fazer alguma coisa com elas. E aí eu trouxe. Trouxe umas... acho que umas dez. E não sabia o que eu iria fazer. Mas aí na hora de organizar os brinquedos da Alice, veio uma ideia. Separar dentro dessas caixas. E aí o que que eu fiz? Eu separei somente os brinquedos que ela brinca, que são os menores. Como ela é menina, ela gosta de brincar de panelinha, ela gosta de brincar de... De comidinha, essas coisas assim, né? E também ela brinca de barba. Então o que que eu fiz? De um lado, em uma caixa, eu coloquei todas as panelinhas, todas as coisinhas que ela gosta de brincar de comidinha. Eu coloquei tudo dentro dessa caixa. Na outra caixa, eu coloquei diversos brinquedos. Dentro dessa outra caixa, tem os brinquedinhos que são os móveis das Barbies. Tem alguma coisa de pecinha que ela gosta também. Gente, o legal também, pra vocês fazerem o detox, é você convidar a criança a participar. Porque aí ela vai participar e ela vai te ajudar. E isso também é importante pra ajudar ela a se tornar uma criança organizada. Então aí na hora de fazer o detox, você fala, esse brinquedo, vamos separar? Você brinca com ele? A criança vai falar que não, aí você vai doar. Eu sei que tem criança que é difícil, vai falar que ela não quer doar, que ela quer que fique com todos os brinquedos. Como no caso aqui, aqui pra fazer um detox é muito difícil. Porque a Alice quer ficar com todos, ela não quer doar. Mas é muito legal você convidar a criança pra estar participando desse momento. Então voltando na questão da separação, essas caixas caíram do céu. Foi uma dica muito boa que eu consegui separar finalmente. E aí eu reduzi bastante, gente, a quantidade de brinquedo. Antes, eu vou deixar pra vocês aqui, ó, um vídeo de uma faxina que eu fiz aqui em casa. E eu vou deixar passando pra vocês. Olha pra vocês verem a quantidade de brinquedo que a Alice tinha. E ficava tudo espalhado pela casa. Todas as vezes eu juntava esses brinquedos dentro de um saco e ela espalhava tudo de novo. E dali eu podia contar quantos brinquedos ela brincava. Às vezes ela brincava com um ou dois. A maioria ela não brincava. Então era desnecessário ficar com aquela quantidade de brinquedo acumulado ali. Então, fazer o detox é fundamentalmente... A terceira dica, né, que eu já acabei falando, que são as caixas organizadoras. Vocês podem estar comprando as caixas organizadoras. Também tem uma outra dica que vocês podem estar fazendo, que eu vou deixar até uma imagem ilustrativa, que é de uma prateleira. Acho muito legal também organizar os brinquedos na prateleira. Até porque você também tem uma visão melhor na hora de pegar. A criança quer escolher o que ela vai brincar. Então a prateleira fica com uma visão melhor pra você estar conseguindo ver os brinquedos. E aí sabendo que você vai brincar, né, a criança vai brincar e depois ela vai guardar no mesmo lugar que ela pegar. Então a prateleira também é uma dica muito legal pra organizar. Uma outra dica também é vocês fazerem todo mês um desapego. Conforme a criança vai crescendo, vai fazendo uma seleção e eliminando aqueles brinquedos que ela não brinca mais. Então pelo menos uma vez por mês, muitas vezes também, né, vai chegando datas comemorativas, dia das crianças, aniversário, natal. A criança acaba ganhando muita coisa, né, tem criança que ganha presente da família inteira. Então acaba ganhando muito brinquedo. Então faça todo mês, ou de dois em dois meses, uma eliminação ali dos brinquedos, que ela já não tá mais brincando, você percebeu que ela já tá enjoada daquele brinquedo, que já não faz mais o estilo dela. Então faz esse detox pelo menos de uma vez por mês, ou de dois em dois meses, que eu acho que é um tempo legal pra conseguir desapegar. E essas são as dicas de organização que eu trouxe pra vocês. Assim, eu tô conseguindo me ficar mais tranquila agora, né, com essas organizações. O quarto da lista tá ficando um quarto mais arrumadinho. Vou fazer um tour pra vocês darem uma olhada. Toda organização, não tem mais brinquedo jogado pela casa inteira. Já melhorou bastante. E essas dicas eu já tava querendo trazer há tempos pra vocês, sabe? Então assim, agora tudo que eu puder trazer pra estar ajudando vocês, mamães aí, que estão tendo dificuldades com a organização do lar, ou com outras etapas, né, que vocês estejam passando, eu vou estar trazendo essas dicas pra vocês, tá bom? Será um novo conteúdo aqui do canal, que eu pretendo trazer, pelo menos três vezes por semana eu pretendo trazer vídeo novo aqui no canal. E eu quero trazer esse tipo de conteúdo. E pra começar, né, pra gente retornar com tudo, a gente precisa começar o quê? Quando a gente recomeça algo na vida, a gente precisa o quê? Organizar, né? E a organização, ela é fundamental. Tanto pra, não só assim, na parte das crianças, mas na vida. Organizar a sua semana, organizar o ambiente de trabalho, organizar a casa. Então são coisas que a gente tem que colocar como hábito na nossa vida. E aí eu vou trazer pra vocês várias dicas aqui no canal sobre organização. E eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu também vou continuar trazendo os conteúdos de maternidade que eu sei que vocês gostam, tá bom? E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre essas dicas de organização. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma outra dica, como que vocês fazem. Ou se vocês gostaram das dicas que eu trouxe aqui. E é isso, se inscreve no canal, ó, aqui embaixo, tá? Se inscreva, clica no sininho, ativa as notificações. Clica no joinha, tá bom? Me segue lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. E um beijo, até mais com mais dicas. E tchau!